Meu amigo, você conheceu aquela garotinha nova, tá todo amarradão, todo empolgado e tá na dúvida se ela é a garota certa pra você? Então fica comigo nesse vídeo porque hoje eu vou falar sobre como saber se ela vale a pena. Meu nome é Bruno Gílio e a minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Mas antes de eu começar o vídeo, aproveita pra deixar um like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos lá, meu amigo, você conheceu uma garotinha nova aí, você tá empolgadão, mas de repente você tá na dúvida se ela é a garota certa pra você ou não, se vale a pena levar essa parada à frente ou se é melhor esfriar um pouco ou até trocá-la por uma melhor, mas enfim, como que você pode saber se ela é a garota certa pra você? Isso não tem meio que fórmula mágica, é claro que cada cara vai ter as suas preferências, vai ter as suas prioridades assim na vida e claro que dependendo de como você for, dependendo de como é a sua vida, você vai ter o seu tipo certo de garota. Mas eu tenho umas 5 dicas aqui pra te dar de experiência própria minha que eu acho que você vai curtir. Na nossa vida a gente vai conhecer uma porrada de mulheres, você vai conhecer umas mulheres loucas aí, você vai conhecer umas mulheres super interessantes, inteligentes, você vai conhecer umas mulheres muito gatas, outras nem tanto, mas enfim, a gente tem que ficar ligado em algumas coisas pra não começar já um relacionamento do jeito errado assim, pra não começar do jeito que dali pra frente só vai dar merda. Agora antes de entrar nessas 5 dicas, eu primeiro quero te dar duas dicas que são muito importantes. A primeira é a seguinte, que pra você tá num relacionamento e ele ser um relacionamento saudável, ser um relacionamento ok, a sua vida tem que tá ok. Então assim, se a sua vida nesse momento tá cagada, provavelmente o seu relacionamento vai tá cagado por mais incrível assim que seja a mulher que você venha a conhecer. E o segundo ponto muito importante é que você não pode fazer do seu relacionamento, dessa mulher, a sua prioridade. Por isso que eu canso de falar que você tem que tá investindo na sua missão, você tem que tá correndo atrás do seu e fazer disso a sua prioridade. Porque quando você transforma o seu relacionamento ou uma mulher na sua prioridade, brother, você caga a sua vida toda. E no final das contas, óbvio, acaba perdendo aí a sua garotinha. Então vamos lá, agora eu vou te dar as minhas 5 dicas de como saber se ela vale a pena. A primeira dica é que ela faz com que você queira ser um homem melhor. Ou seja, ela faz com que você queira investir mais em você mesmo no sentido de se tornar um cara de mais atitude, um homem de alto valor de verdade. E pra resumo, ela te motiva a abandonar hábitos negativos e a incorporar hábitos positivos na sua vida. Então, de repente, você é um cara que exagera um pouco na bebida e ela te dá uns toques assim, porra, você podia beber um pouco menos, deixar pra beber só final de semana, não beber durante a semana. Ou então ela te pilha pra ir pra academia, de repente até rola de vocês treinarem juntos, o que seria uma parada muito maneira. Ou qualquer outro hábito legal, assim, de repente ela fala pra você fazer uns cursos aí na sua área, ou ler mais livros relacionados ao seu business, enfim. Ela faz com que você tenha vontade de investir mais em você mesmo no sentido de se tornar um homem melhor. E tipo assim, não é nem pra agradar ela, nem nada do tipo. É por você mesmo. A segunda dica é quando você não quer mudar nada nela, assim. Muitas vezes a gente conhece uma mulher que tem, assim, alguma característica com a qual a gente não consegue conviver de jeito nenhum. Tipo, sei lá, pra mim, se a mulher beber todo dia, ou fumar, enfim. São coisas que não combinam comigo. Mas assim, é óbvio que toda pessoa vai ter o seu defeito, assim. Dificilmente você vai conhecer... Dificilmente não, é tipo impossível você conhecer uma mulher que vai te agradar em absolutamente tudo, assim. Não vai ter uma coisinha que não te agrada. Mas claro, são coisas pequenas, assim. Então quando você conhece uma mulher que a princípio, assim, brother, tipo... Eu não preciso mudar nada nela, assim. Eu não gostaria de mudar nada nela. Então isso é um forte sinal de que ela é uma mulher que vale a pena. Ou seja, ela tem os defeitos dela, mas não são coisas críticas, assim. São coisas com as quais você conseguiria viver numa boa, sem dar DR, sem dar problema, sem dar BO nenhum, nem drama. A terceira dica é quando você é você mesmo do lado dela. O que eu quero dizer com isso? Quando você se sente à vontade sendo você mesmo. Quando você não fica, assim, tentando interpretar um papel, tentando se passar por outro cara pra agradar ela, pra ela gostar de você e tal. Ou seja, é quando você se sente total à vontade do lado dela. Você não fica querendo esconder, assim, uma ou outra coisa sua, esconder um defeito seu. Você se sente total à vontade do lado dela e você não fica interpretando, assim. Você não faz um teatrinho do lado dela. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link pra você baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem mais confiante. A quarta dica é quando vocês compartilham dos mesmos valores. Uma coisa muito importante, assim, eu diria, até mais importante do que vocês terem afinidade, é vocês terem os mesmos valores. Então, por exemplo, tem muito cara que às vezes vem falar comigo assim, ah, Bruno, nossa, eu frequento a igreja e a garota não frequenta a igreja e tal. Então isso aí é uma coisa que pode ser conflitante. Assim como se você é um cara que cuida muito da sua saúde, como seria o meu caso, né? Aí você vai se envolver com uma mulher que fuma, que se droga, que bebe todo dia, não tem como. Então, assim, compartilhar dos mesmos valores é uma coisa muito importante pra não só começar do jeito certo, mas vocês terem chance de dar certo a longo prazo. E a quinta dica é quando você sente vontade de passar tempo do lado dela. Já aconteceu comigo, assim, de eu namorar uma garota, infelizmente, que, brother, eu não sentia muita vontade, assim, de ficar do lado dela. Eu preferia sair com meus brothers, preferia fazer outras coisas do que estar do lado dela. Então, isso é um sinal claro, assim, né, de que você não deveria estar com essa garota. Então, quando você sente vontade, assim, de estar do lado dela, quando você não fica pensando assim, puta, eu preferia estar num bar bebendo uma cerveja, eu preferia estar com os meus amigos, eu preferia estar jogando videogame, sei lá. Isso é um grande sinal de que ela é a mulher certa pra você, quando você realmente gosta de passar seu tempo livre do lado dela. E é isso aí, brother. Agora só mais uma dica pra você não perder essa viagem. Não vai apressar as coisas e, tipo assim, conheceu a garota, em duas semanas você já vai pedir ela em namoro. Faz igual aquela música, deixa acontecer naturalmente e, normalmente, entre três e seis meses vai rolar aquele papo, até por iniciativa dela, né, por parte dela vai rolar aquele, pô, mas e aí, o que que tá rolando entre a gente e tal? E aí, brother, se você realmente estiver disposto a entrar num relacionamento com ela, você entra e se não se fala, olha, gata, você é muito legal, eu gosto muito de você, mas eu quero viver minha vida de solteiro, eu quero ter minhas coisas agora, mas o mais importante é você não apressar, não afobar muito as coisas pra você não acabar perdendo essa garotinha aí por ser um cara afobado. É isso aí, brother. Agora eu quero saber o que você achou do vídeo, então deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.